Pessoal, a gente só vai conseguir virar esse jogo quando mobilizar povo nas ruas. Povo contra o governo do Bolsonaro, na defesa pela liberdade do Lula. Chega de ilusões. Eu me lembro que tem gente que dizia assim, olha, o Lula tem que se entregar, porque quarta-feira a gente vai ganhar um habeas corpus do Supremo. O quê? A gente tem que ter continuado aquela mobilização com o Lula ali. Depois disseram que não, o TRF4 vai resolver. Agora, novamente, o STJ tem gente com ilusão com o Supremo Tribunal Federal. Olha, sabe quem está com a melhor cabeça? É o Lula. Quem conversa com o Lula, o Lula diz, olha, nós só vamos conseguir a minha liberdade quando a gente virar o jogo na sociedade. Botar gente nas ruas. Esse tem que ser o nosso foco. Não dá. Essa decisão de hoje aqui para nós, que covardia. Eles alegaram a súmula certa para não entrar na discussão do método. Baixaram a pena para oito anos e dez meses. E tem gente acreditando, que estão dizendo o seguinte, olha, em setembro o Lula vai pedir progressão de regime. Vocês acreditam mesmo nisso? Gente, eles vão correr, o TRF4 vai correr para julgar aquele outro processo do sítio de Atibaia. Porque eles sabem que Lula não pode estar livre. Porque Lula falando ao povo, ao coração do Brasil, é uma força muito grande. Um governo que tem uma tendência, cada vez maior, de desmoralização no médio prazo. E vocês sabem, pessoal, porque a decisão desse STJ era uma. Era anular aquela condenação. Porque o Moro, eu quando conto isso fora do Brasil, ninguém acredita. O Moro, o juiz que condenou, virou o ministro da Justiça do Bolsonaro. E o Gebran, que foi o relator no TRF4, saiu uma notícia nos jornais esse dia, ele contando para amigos que vai ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal em Indicação do Bolsonaro. Então eles vão acelerar o passo para tentar impedir que o Lula saia da cadeia. Porque Lula fora é uma força muito grande. A confiança do povo trabalhador dele é enorme. Agora, para isso, pessoal, nós que somos das direções dos partidos, dos movimentos sociais, precisamos de uma vez por todas entender que o nosso terreno central é o terreno das ruas, das lutas populares. Temos que voltar a se aproximar do povo e não ficar com essas ilusões. Alimentando, deixando o nosso pessoal nessa expectativa cada vez que tem. Não vai ter, pessoal. Esse jogo do Supremo, do STJ, estava na cara o que ia acontecer. Fizeram transmissão. A Globo News colocou transmissão ao vivo. Só dois casos na história do STJ teve transmissão. E os dois foram do Lula. Por quê? Para intimidar. É isso que a gente está vendo no país nesse momento. A gente tem que entender que só indo para as ruas nós vamos conseguir a libertação do Lula.